Vamos conversar agora com o repórter nosso Romulo aqui, direto de Rio Verde, porque foi enterrado hoje em Maurilândia, o corpo do menino de 10 anos, encontrado no Milharal. Meu amigo, a cidade inteira parou, hein? Verdade, viu Silvia? Boa noite pra você, pra todos que estão acompanhando o Cidade de Alerta Goiás. A cidade parou, o interior do estado está chocado com essa história toda. Pra quem ainda não conhece o que aconteceu, o Victor Henrique, de apenas 10 anos, saiu de casa no domingo pra assistir um jogo de futebol na casa de um amiguinho. E depois disso, ele não foi mais visto. A última visão que todos tiveram do Victor Henrique foi próximo a um bar, onde um homem teria pago pra ele refrigerante, balinha, skinny. Depois disso, Silvia, o Victor Henrique não foi mais visto pela população de Maurilândia. Ontem, infelizmente, o corpo dele foi encontrado totalmente nu, sem roupas, em um milharal na cidade de Maurilândia, a cerca de 70 quilômetros, aqui de Rio Verde. Como se não bastasse tudo isso, uma outra situação chamou bastante a atenção. Como o corpo do Victor Henrique estava em um estado de decomposição muito alto, até por conta da situação, a tendência, a princípio, seria de que a amostra teria acontecido realmente no domingo, o Victor Henrique foi impossível de ser reconhecido de uma forma completa e legal, diante de um reconhecimento facial, por exemplo. E aí a Polícia Técnico-Científica teve que colher várias situações, várias provas, pra poder realizar laudos, exames, pra identificar de forma legal o Victor Henrique, sendo o corpo do Victor Henrique de 10 anos de idade. Diante dessa situação, ontem, por volta de 7 horas da noite, até pela questão da forma que estava o corpo dessa criança, Silvia, ele teve que ser sepultado aqui na cidade de Rio Verde como indigente. Ele foi enterrado aqui em Rio Verde ontem à noite. A família, então, conseguiu uma decisão judicial, que saiu hoje, e por volta de 1 hora da tarde, o corpo do Victor Henrique foi retirado do cemitério aqui de Rio Verde e levado pra cidade de Maurilândia. E lá aconteceu um novo sepultamento dessa criança. Como a gente vê nas imagens, a cidade toda, bastante comovida com a situação, fazendo aí o seu pedido de justiça em relação a este caso, e também muita comoção. Desde o início da manhã, quando teve uma homenagem para o Victor Henrique, na escola onde ele estudava, feito pelos colegas de classe, e depois pela população da cidade de Maurilândia, agora no novo sepultamento, já que havia tido um sepultamento ontem à noite aqui em Rio Verde. Nós estamos aqui na Delegacia Regional, aqui na cidade de Rio Verde. O doutor Alexandre, que é o responsável por este caso, está com a gente, ao vivo, pra gente falar sobre as investigações deste caso, que chocou todo o Estado e já chocou também a população de Maurilândia de uma forma muito grande, né, Silvia? Até porque a cidade é uma cidade pequena, pouco mais de 10 mil habitantes, e todo mundo bastante chocado com tudo o que aconteceu. Doutor Alexandre, boa noite, obrigado por nos atender aqui ao vivo no Cidade Alerta. Como que está a investigação deste caso, que chocou todo o interior do Estado? Boa noite mais uma vez, muito obrigado. As investigações continuam. A linha de investigação nossa, ela se firma cada dia mais no mesmo suspeito, no mesmo investigado, é um crime que chocou a cidade. Nós estamos atentos, buscando todos os dias, inclusive hoje, afincos, no sentido de trazer mais elementos para o inquérito, com a finalidade de estar representando pela prisão desse elemento suspeito, que hoje está foragido. Doutor, as redes sociais divulgam aí a imagem de um homem conhecido, chamado como cristiano, mas que o nome verdadeiro seria outro, seria Valteir, se eu não estiver enganado. Procede essa informação? Seria essa a principal linha de suspeito? Isso teria informações de que realmente ele utilizaria um nome, e o nome original seria outro? Sim, todos os relataram que essa criança estava junto, foi visto pela última vez no bar do Canhoto, com o cristiano. O cristiano, ele é filho da esposa do Canhoto, então ele estava no local onde a mãe mora, onde o padrasto mora, residem. Esse cristiano, na realidade o nome dele é Valteir, ele tem 51 anos de idade, ele não tem residência fixa na cidade, ele é uma pessoa que cada hora está no local, e depois, no domingo mesmo, temos relato que, por volta das 17 horas, logo depois dele ter sido visto com a criança, ele teria retornado para a casa dele, tomado um banho e saído para a cidade. Quando ele retornou à noite, e depois ninguém mais o viu depois disso. Ele teria alguma relação com a família da vítima do Victor Henrique? A família conhecia esse homem? Tinha algum tipo de convivência? É uma cidade pequena, onde quase todos se conhecem, o Valter mora, ele é da cidade há muitos anos, assim como também os familiares da criança. Não nos foi trazido até o momento, conversamos, ouvimos os familiares da criança, e não nos foi colocada nenhuma situação de rixa entre eles, que pudesse justificar um crime com tal magnitude. Na conversa que o senhor teve com o padrasto e com a mãe também, do Valterir, que era conhecido como Cristiano, falaram sobre como que ele agia, como que era a postura desse homem, se ele já teve passagens, problemas com drogas, alguma situação semelhante, ou se ele teria alguma fascinação, por exemplo, em situações de pedofilia contra a criança? Não, foi relatado apenas que ele é uma pessoa dada muito ao consumo de bebida alcoólica, os relatos que nós temos é de que, de fato, no dia ele estava consumindo bebida alcoólica, não possui passagens, nesse momento nós estamos checando ainda, inclusive a identidade dele é do Mato Grosso, nós já estamos com essa documentação, mas não possui registro de passagens no histórico de criminalidade. Até para atualizar em relação à forma que poderia ter sido essa morte, o senhor confessou para a gente ontem, trouxe essa informação ontem, sobre um pedaço de cana que estaria introduzido no ânus dessa criança, e algumas perfurações. Essas perfurações não são de faca? Não. A princípio, quando foi encontrado o corpo, a gente acompanha na perícia, nós encontramos algumas perfurações, que foi observada, inclusive, pelo perito, próximo ao peito dessa criança, que sugestivas de produzir, que esses ferimentos poderiam ter sido produzidos por arma branca, tipo faca. No entanto, isso foi afastado depois, no momento que foi feito o exame pericial, a perita, a médica legista, disse que tratava-se de efeitos naturais do próprio, da própria situação do estado de putrefação que já se encontrava esse corpo. Então, foram afastados. Na realidade, nos foi colocado pela perita, pela médica, que a causa imediata da morte não foi identificada. Vai ser aguardado outros exames complementares para que a gente tenha, então, de fato, a verdadeira causa mortes dessa situação. Rapidinho, só para finalizar, doutor, o senhor acredita que ele esteja utilizando identidade falsa para fugir? Não, nós não podemos afirmar nada a respeito disso. Em que pese ele usar o nome, o nome usual dele ser cristiano e o nome dele ser Valter, é um pouco diferente, mas nós não podemos falar que ele utiliza um nome falso. Está certo. Obrigado, doutor Alexandre, pela entrevista. Silvia, a gente vai seguir acompanhando este caso, que está trazendo muita comoção a todos, até pela forma bruta, e, principalmente, Silvia, envolvendo uma criança inocente de apenas 10 anos de idade. Obrigada, Romulo. Deus abençoe você. Agradeço ao delegado.